Este adolescente de apenas 14 anos e um maior identificado apenas como João são acusados de assaltar um ônibus no bairro de Águas Lindas utilizando uma faca e um revólver calibre .38 O rapaz, que foi uma das vítimas, relata a agressividade da dupla Começaram a baculejar todo mundo, agrediram um senhor de idade e um outro rapaz lá para roubar o McKinney Ele falava, vacilou, vacilou, quebra, coronhada, coronhada e o maior dava coronhada Após render, ameaçar e roubar todos os pertences os assaltantes abordaram um carro e fugiram Porém, eles não esperavam que uma passageira fizesse o reconhecimento Porque eu morava lá no bairro de Jaderlândia e descia lá naquela passarela do líder e vi várias vezes ele vendendo CD lá Aí eu o reconheci, quando eu o vi hoje no micro-ônibus eu lembrei que eu conhecia esse rapaz de algum lugar Aí eu fui buscar na memória e vi que era de lá Após duas vítimas do assalto registrar o boletim de ocorrência na delegacia de Águas Lindas uma equipe da polícia civil e militar encontrou o menor no local indicado pela vítima Parte dos objetos roubados estava em um terreno baldio De maneira fria e despreocupada, o adolescente confessa o crime e diz que faria tudo novamente Está arrependido? Não Não? Faria de novo? Faria Qual era o objetivo? Vocês queriam dinheiro, celulares para quê? Dinheiro para a gente vender Eu ia me dividir com ele, ia comprar DVD para me vender Já as vítimas, após o susto, falam sobre o perigo de assaltos em transportes públicos Ali na guardinha é constante Dia e noite, assalto dentro de vão Então não tem segurança nenhuma dentro do coletivo A pessoa já tem que andar com aquele medo Tem que andar com medo Precavendo, documento escondido, dinheiro escondido, celular escondido A pessoa já tem que andar com aquele medo